E eu tenho um chamado, agora são 7 horas e 11 minutos, do Mário Augusto. É sobre duas pessoas que estavam sobrevoando, elas sobreviveram à queda de um avião de pequeno porte. Olha a imagem da aeronave, como ela ficou, você imaginar que essas pessoas sobreviveram a esta queda, Mário. Olha William, assim que a aeronave caiu, populares ajudaram no resgate das vítimas. Eles subiram no avião e tiraram o piloto e o passageiro com medo de um incêndio. A aeronave pertence ao piloto, um médico, que estava acompanhado do cunhado. Os dois estão internados, mas não correm risco de morte. Testemunhas disseram que uma manobra do piloto evitou uma tragédia maior, já que o avião iria cair em cima de casas. Mas ele acabou se arrastando no chão e atingiu uma rede elétrica. Esse caso aconteceu em Paraopebas, no Pará, viu William? A imagem é muito forte, eu vou pedir só para você que estava distraído e está fazendo a barba. Olha lá, o avião estava de cabeça para baixo, as pessoas viraram e encontraram os ocupantes. Os ocupantes ainda estavam desacordados, a pancada foi muito forte. Mas você vê o desespero das pessoas que, para resgatar, não pensaram duas vezes. Retiraram, você vê o menino lá de sem camisa subindo para tirar a pessoa. E eles começaram a quebrar a fuselagem do avião, não é isso, Mário? Exatamente, exatamente, William. Foi uma ação muito rápida dos moradores para evitar um possível incêndio. Eles tinham medo que a aeronave pegasse fogo e, por isso, retiraram as duas pessoas que estavam dentro do avião. E aí